Constipação intestinal, que é a famosa prisão de ventre, esse é um problema que afeta de 20% a 30% dos brasileiros e que na maioria dos casos possui uma característica funcional, ou seja, a constipação aqui não é provocado por uma doença diagnosticada, mas o sintoma está lá, como marcador de uma pré-doença, que se não for tratado através da inclusão de hábitos saudáveis e suplementos, aí sim, no futuro, poderá se manifestar como uma doença crônica. Mas então, como podemos ajudar pacientes com constipação intestinal funcional? Bom, existe a definição clássica de constipação intestinal de acordo com os critérios médicos, que no caso são fezes endurecidas, evacuações incompletas e de pequeno volume, grande esforço para conseguir evacuar e movimentos intestinais lentos. Esses critérios ainda falam em uma frequência mínima de 3 vezes por semana, mas é importante entender que pacientes não devem esperar chegar a esses critérios para procurar ajuda. Se partirmos do princípio de que o ideal é evacuar todos os dias, inclusive mais de uma vez ao dia, e se isso não acontece, fica aí então um alerta de que talvez seja importante você mudar seus hábitos. O primeiro e mais importante cuidado na avaliação do paciente constipado é descartar as causas secundárias e os sintomas graves. As causas secundárias que podem levar à constipação são as doenças endócrinas, como é o caso do hipotireoidismo, as doenças metabólicas, como é o caso da diabetes, doenças neurológicas, como Parkinson, Alzheimer e também a utilização contínua de alguns medicamentos, como é o caso dos anti-inflamatórios. Aqui, se não tratarmos essa causa secundária, a chance da constipação permanecer é muito grande. Já os sintomas graves que ligam então um sinal de alerta importante são febre, anorexia, sangue nas fezes e anemia. Esses sintomas nos orientam para uma causa anatômica e, nesse caso, o médico é indispensável. Então, descartando as causas secundárias e os sintomas graves, é visto que a maioria das pessoas que possuem constipação possuem a famosa constipação funcional, que é caracterizada pela ausência de uma doença bem definida. E a principal causa desse tipo de constipação, então, é claramente relacionada aos nossos hábitos de vida, que possam ter causado danos ao nosso sistema gastrointestinal, dificultando então o processo de digestão, o processo de absorção de nutrientes e o processo de eliminação. A saúde do intestino tem papel chave em qualquer tratamento de constipação intestinal, pois são os seus movimentos os responsáveis pela impulsão do bolo fecal, além da hidratação das fezes. E é isso que é claro que vai promover o seu trânsito, levando então à evacuação. Por isso, a causa mais comum de constipação intestinal é a baixa ingestão de fibras, pois elas são capazes de formar uma espécie de gel no intestino e também de reter água nas fezes, transformando elas em mais pastosa e facilitando então a sua eliminação. Por isso, que um acompanhamento nutricional para a escolha então dos melhores alimentos, das melhores fibras, é fundamental nesse processo de tratamento. E quando realizamos então um aumento da ingestão de fibras e líquidos e não melhoramos, o que pode ser? Bom, então o primeiro pensamento que vem à mente é claro que é a disbiose intestinal e nós já temos muitos conteúdos aqui no canal sobre esse tema e eu vou deixar marcado aqui em algum local da tela para você estar assistindo esses vídeos. Mas de maneira rápida, disbiose é a alteração do perfil das bactérias do nosso intestino, com as bactérias maléficas estando em maior número do que as bactérias benéficas. E quando isso acontece, um dos principais sintomas é a constipação intestinal. É fato que as bactérias boas, como é o caso dos lactobacillus e dos bifidobacterium, tem como principal papel a criação de enzimas antioxidantes para neutralizar substâncias tóxicas que chegam no intestino. Quando isso não acontece, as vilosidades intestinais começam então a ser agredidas. E essas vilosidades são as responsáveis pela motilidade intestinal, pelo processo de transporte e de eliminação das fezes. Por isso que é muito importante combater a disbiose intestinal. E isso se faz através da suplementação de probióticos, de prebióticos e, na minha opinião, principalmente através de produtos simbióticos, como é o caso do lactobacillus plus. Mas, além da disbiose intestinal, outra característica que influencia muito na fisiologia da constipação intestinal é a má digestão. Aquela pessoa que come, sente azia, que sente refluxo ou então tem a sensação de abdômen pesado pós-refeição. O principal papel da digestão é partir, é quebrar o alimento para que ele chegue mais degradado, mais quebrado possível no colo intestino. Quando isso não acontece, teremos pedaços maiores do alimento no colo intestinal. E aí, aquelas bactérias boas do intestino, que também tem a função digestiva, menos, é claro, mas também tem, não conseguirão degradar esse alimento. Então ele fica no intestino e sofre um processo de putrefação, que é um processo de apodrecimento. E isso leva então a liberação de toxinas no intestino e, consequentemente, ajuda a piorar a disbiose intestinal. Por isso então, que em vários quadros de constipação intestinal, a suplementação de enzimas digestivas são sempre muito bem-vindas, justamente para facilitar a degradação, essa quebra do alimento. E aí, quando se fala então em suplementação, aquele suplemento com uma maior variedade de enzimas, naturalmente irá te trazer um resultado melhor. Por exemplo, o Enzy Plus da flor de íris contém cinco enzimas digestivas, conseguindo quebrar então as moléculas de carboidratos, as moléculas de gorduras e as moléculas de proteínas. Então, pessoal, quando a gente pensa em um tratamento, a gente pensa em etapas. Primeira parte, introdução de uma alimentação saudável, com destaque, é claro, para as fibras, para uma maior ingestão de água e também a inclusão de atividades físicas. Ah, Renara, eu já introduzi isso há praticamente um mês e ainda não melhorei. Bom, aí a gente vai então para a suplementação. A base do tratamento vai ser a recolonização, ativação da flora intestinal e o combate aos radicais livres. Dessa forma, eu penso sempre no Lactobacillus Plus e no Oxygen Plus. Eu utilizo também o flor de íris essencial, porque a reposição de oligominerais, ela é fundamental para a ativação de enzimas antioxidantes. E ficar atento, a digestão é muito gente, é muito importante, porque muitos estudos estão colocando as enzimas digestivas no processo de tratamento da constipação intestinal. Então aqui, eu também sempre utilizo o Enzi Plus. Se a gente quer se aprofundar ainda mais na constipação intestinal, hoje em dia tem muito estudo, tem muito conteúdo, tem muita literatura que também fala sobre o eixo intestino e cérebro. Então, o gerenciamento das emoções é sempre algo, sempre muito importante. E aqui, eu trabalho com as terapias flor de íris, mas isso, é claro, já é um assunto para um outro vídeo. Então, pessoal, o conteúdo de hoje foi esse e qualquer dúvida sobre os nossos produtos ou sobre os nossos serviços, basta entrar em contato com nós. Um grande abraço e até mais!